Bom, já que você falou nos caras aí, então começa o nosso programa aqui com um milionário José Rico, um clássico do seu pai Gustavo. Vamos mandar um milionário José Rico? Pode ser, ué. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos chamar meu violão. No violão Paulinho Lima. Vamos lá? Vamos de descida? Que que é isso? Pode ser, tá decidido já. Vem comigo, quem sabe o senhor. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar vira relaxo. Temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Na hora de jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o erro. E agora, quem sabe, canta. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo, que em 82 casou comigo, por isso exige uma explicação. Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você se esqueceu que não tem nada bom que satisfaça o erro, por isso exige uma exploração. Vamos lá? Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito eu não estou aguentando. E a mãozinha assim, ó. Decida ou pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra enxergar o quanto ainda te amo. Olé! Ela é o tal do Feminejo, né gente? Escuta essa letra aí que eu vou mandar. Sapeca aí. Paulinho no violão, que ela é bom. Teio aqui no tal, que nem. Covardia, você terminar assim comigo, mandou áudio, disse que não vai ficar, nem na minha vida, nem no coração. Eu não esperava essa decepção. Lágrimas rolaram, eu me apaixonei por mais um ordinário. Pode ficar com ela que está em vantagem, tem um filho seu, seria sacanagem, eu destruir um lar. Eles não têm culpa, mas você vai pagar. Pode ficar com ela que está em vantagem, tem um filho seu, seria sacanagem, eu destruir um lar. Eles não têm culpa, mas você vai pagar. Isso aí, covardia. Tchê, 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 tchê. Essa música é sua? Minha. Então, Kela, faz uma moda das meninas aí pra nós. Bora lá. Seguro no violão do nosso parceiro Paulinho. Ih, Paulinho. Meu sexta-feira de novo, não sei aonde isso vai dar. É dia de chope em dobro, será que eu vou aguentar? Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Tchê, tchê, tchê. Deu sexta-feira de novo. Sextou, baby. É assim, só o refrão pra vocês. Vai embora, esqueça que um dia eu te amei, hoje nem sua falta eu senti. Por um deslize do destino eu te conheci. Vai embora pra sempre, sem despedidas, põe assim da porta pra fora. Sei que ao perder alguém como eu, quem é que não chora? Espere aí. Bruno e Marrone, faz uma moda do Bruno e Marrone pra nós. Vamos fazer um Dormir na Praça? Pode ser, essa é boa, essa é boa, essa é ótima. Eu caminhei sozinho pelas ruas. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, sentando, te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante. Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda seja meu amigo. Me basta, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Kelly, prepara outra moda aí pra nós, vamos mandar uma moda? Vamos lá, o que é que nós vamos mandar, Paulinho? A que você quiser, a que você quiser. A que você que manda. Pode ser, vou mandar uma música aqui. A gente falou aí do meu pai, que eu tenho muita saudade. É, vai fazer uma obra. Fiquei dois anos sem cantar essa música. Vai cantar aqui? Porque eu vou cantar aqui. Eu chorava toda vez, eu não conseguia. Mas é em homenagem a ele e a todos que estão nos assistindo. Que tem alguém aí que nessa pandemia eu sei que muita gente também perdeu pessoas especiais. Demais. E vai pra vocês, tá? Talk in the, pra você. Kelly Montego. Enxugue esse rosto e venha aqui fora, como de costume. Vamos conversar, dá-te alegrar. Tem até vagalume, tem dias que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Que queijo que esse rosto Esse é emocionante. Ele e o Papalinho acertou a mão nessa música também, né? Mas fica embargada. Kelly, então escolhe uma música pra gente tá indo embora Encerrando o nosso programa de hoje. Vamos mandar. Qualquer um que você quiser. Que a gente manda aí. Sua, Dino Seque, mano Maestro Paulinho Manda aí, meu Maestro Paulinho Que a gente ensaiou Só que não Só que não Houve uma correria Menina, correria Manda um modão aí, meu Maestro Um, dois, três Vamos lá Essa é boa Essa é boa Mano Vamos uma moda pra vocês aí, ó O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Venhas que ainda te posso ajudar Que lindo Que lindo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti